É isso aí pessoal, vamos dar mais Um passeio, estamos aqui Na Lagoa do Chapadinho, olha que delícia Ficou bem Arrumado aqui, eles arrumaram tudo A entrada Vamos passear com a família hoje aqui Fazer um Um lanchinho Um lugar excelente para caminhada, para passear Trazer a família Ficou ótimo lugarzinho Fazer um piquenique Trazer as crianças para brincar Aqui é um lugar bom Está bem organizado, bem arrumadinho Bem limpo E estão melhorando aqui Estão fazendo mais coisas aqui Que eu não tinha visto ainda Eles arrumaram há pouco tempo Isso daqui Legal, bem Bem caprichado Uma lagona Secou bastante Mas está indo Aqui nós batizamos É Aqui quando era muitos anos atrás Quanto tempo? Dez anos? Doze? Doze Doze anos atrás Quando era cheio aqui Nós descemos as águas do batismo A glória de Deus Olha pessoal Essas árvores Que delícia Gente Um ótimo lazer para você passar aqui Bastante sombra Árvores Descansado Se diverte Que lugar lindo Gostoso Vamos parar numa árvore Vamos fazer uma caminhada Se fosse perto de casa Eu vinha direto aqui Nada como a paz da natureza Né pessoal Ali ó Ali tem uma árvore grandona Oi família Tá comendo meu amor Não abre aqui pai Esse copo é meu Peraí Vou abrir Sem briga Meu louco O suço Não O suço O meu O suço O meu O meu O meu O meu O meu Como é que o meu Ele vai dar um soco Então eu Eu vou comer Então eu Tomei Eu queria ir na piscina Isso sim Na verdade Naquele Um copo Peraí Vai ajudar Eu já não sossego Olha aí Vai fazer Começou Viu Olha aqui Que delícia Olha que delícia Olha que delícia Que calor! Eu também queria! Pegar o que mãe que a Sara pegou? Porque não é nem nem não Não tem nada de acertar Ah, por que a gente já tomou que eu tomo mais de novo? Vai aqui, chore! 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 Dá um pão na cara daqui E família bagunceira É, família está na brilhante Que lugar gostoso! Que lugar gostoso! Sensacional! Lá de vento O que é que eu vou agir? Não, a mãe é fácil! Não, agora. Não, não é que a mãe muito Kenton Ah, que linda Isso aí, minha linda Sou a Barbie Girl Sou a Barbie Girl Vamos, meu amor, corre Corre Vai indo, corre Vamos, meu amor Vai indo Vamos, vamos chorando Corre, corre, corre Você tá chorando ainda? Não Chorão Não Sacar o pão Entendeu, branquela, vendo? Olha, olha aqui, é de novo Preparado Tem que segurar Apontar, já Vai cair na cara Chega aí Chega aí, Primer Vai dar um susto na mamãe que tá deitada ali Chega agora, vamos dar um susto na mamãe É por aqui É por aqui A mãe tá forgada aqui Tá agotando, meu amor? Tá agotando do passeio? Tá Vai, imaginação dela, mãe Você tá agotando do passeio, meu bebê? Tá agotando mais aqui, pai Ai, que coisa mais linda Coisa linda, mãe Bebedinho do pai, bebedinho Não tem o que falar, mãe Pessoal, meu pai tá gravando Não, eu tô gravando, ó E olha, o meu pai tá subindo na árvore, pessoal Então ele disse pra mim ficar quietinha Só falar uma palavra Tá gravando, cara? Tô Ai, pai, meu bracinho tá cansado Ó, que altura Pai, meu bracinho tá cansado Pai, cadê você? Nossa, que altura, mano O que? Pera aí Olha ali, pai Eu acho que dá uns Uns 20 metros, eu acho, daqui Se eu tivesse com calça Eu tentava também Pai, minha gatinha O pai tá gravando você Vai, então Suba lá Vai subindo Isso Sobe, amor Vai indo lá pra você escorregar Aí não, aí não É lá Vai, escorrega devagar Vai escorregar assim? Ai, que furgada Ai, que furgada Consegue? Você consegue subir? Devagar pra você não cair Ai, como ela é esperta Ai, que escorregada Vai no balanço lá agora Consegue? Consegue balançar? Deixa eu pegar essa Segura Segura aí que eu vou arrumar Segura Aí Aqui, meu amor Aqui, linda Ai, que linda É isso aí, pessoal Essa foi mais uma aventura Eu com a minha filha Eu com a família Sertindo um pouco A natureza A paisagem Refescando Bastante Com um ambiente desse maravilhoso Maravilhoso A natureza Tá tão bagunçando Oi, filha Vai lançar? Vamos então Já vai embora já Curta o vídeo, pessoal Se inscreve no canal Você que não é inscrito Deixe seu like E compartilhe os nossos vídeos Deixa eu fazer isso aí Até a próxima Se Deus quiser Se inscreve no canal 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 Se inscreve no canal